Kendi, Kendi, um, dois, três e... Surpresa! Nós aparecemos! Lucy, Lucy, hoje é o nosso aniversário! Ai, a gente vai ficar tão bem! E também vai vir todo mundo! Vai vir a Wendy, o Gabriel, a Kendi... Os nossos pais vão vir mais tarde, porque eles estão escolhendo o melhor presente do mundo! Sim! Ai, eu estou tão ansiosa! Vai vir todo mundo! Vai ser a maior festança dos vilões! Isso mesmo, vai ser inesquecível! Ai, estou tão ansiosa! Vamos então! Ai, eu nem acredito que hoje a minha irmã linda, o Wendy e o Gabriel, está aqui! E não é a Arlequina e o Coringa! Realmente, né amor? Que nós não somos nem o Coringa nem a Arlequina! Não aguentava mais esses vilões! Sim, eu também não aguentava! Eu estou me sentindo tão feliz! Nossa, o que vocês vieram fazer aqui hoje? Ah, eu estava tão feliz que hoje estávamos livres dos vilões, mas a Lucy e a Duela ainda estão no corpo da Camille e da Kevin! É mesmo! E parece que o dia ia ser normal! E pelo visto, não vai mais ser! Tá, tá bom! Tá bom! Chega de reclamação! Vocês sabem que dia que é hoje? É terça-feira? Não, eu acho que é segunda! Não, é quarta! Não, não, não! Hoje é o dia mais bonito! É o novo aniversário! Ah, que legal! Parabéns! Obrigada, Candy! Feliz aniversário, meninas! Obrigada, Wendy! Parabéns, meninas! Obrigada, Gabriel! Muitos anos de vida! Quantos anos vocês vão fazer? Ah, isso é um segredinho! Ah, segredinho! Que segredinho é esse de ficar escondendo a idade? Mas bom! Nós viemos fazer o convite para vocês irem para a nossa festa de aniversário! Festa! Eu adoro festa de aniversário! Vai ser bolo! Muitos! Vai ser a melhor festa dos vilões! É bolo de ratinhos! Ô, pai, eu quero muito ir também! Bolo de ratinhos! É bolo de ratinhos! Nossa, mas bolo de ratinhos tem que ser um bolo gostoso de chocolate, né, Candy, né, Wendy? Sim, tem que ser um bolo para humanos! Vocês vão adorar! Bom, esperamos vocês! Mas nada de ir muito cedinho, hein? É bem tarde! Tá bom! Mas vocês são crianças! Bom, esperamos vocês na nossa festa! Tchauzinho! Tchau! Eu estava tão feliz que tinha uma festa! Mas e agora? Se eles derem alguma coisa estragada para a gente comer? É, elas falaram que é bolo de ratinhos! Quem que come isso? Eca! Que nojo! Gabriel, o que você acha? Devemos ir ou não? Candy, eu acho o seguinte! Que a gente deve trollar elas! O que você acha, Wendy? Boa ideia! Mas trollar como? Nós iríamos jogar água nelas? Não, Candy! Olha só! Eu pensei em a gente fingir que não vai na festa delas para ver a reação! E a gente espiona elas! Eu acho uma ótima ideia! O que você acha? Ah, eu tenho dor, tadinha! É verdade! Elas vão ficar tão tristinhas! Ah, mas vai ser uma brincadeirinha! E depois, logo em seguida, a gente vai aparecer e comemorar com elas! É! Eu gostei! Então, bora espionar! Bora, 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 galera! Agora a gente vai espionar as filhas da Arlequina! Vamos, vamos! Vamos ver o que elas prepararam! Porque elas falaram que já estava tudo pronto, mas que ia ser surpresa! É! E é bom que a gente já vê se elas estão colocando minhoca e rato para a gente comer! Sim! Então vamos lá! Vamos! Pessoal, olha só como a decoração da festa delas está bonita! Ah, elas chegaram! Ai, essa coisa é maravilhosa! Cada coração mais linda que eu já vi! Estou ansiosa para os nossos contatos chegarem! Ah, já tem um minuto que deu o horário e ninguém chegou ainda! Mas, Duel, não se esqueça que eu pedi para eles se atratarem! Vamos durar mais um minuto e se eles não chegarem, eles vão chegar! Eles não são nem doidinhos! É, isso mesmo! São os filóis! Então, agora é a hora da gente trollar elas! E você, Candy, você pode ir por outro lado! E nós... A gente vem por aqui, Gabriel! Sim, porque aí a gente faz uma surpresa ao mesmo tempo para elas! Sim, mas não podemos deixar elas muito nervosas! Afinal, são filóis! Então vamos, rápido! Vem, Gabriel! Ai, você tá triste já! Já despassou um minuto! Ninguém chegou ainda! Vem! Que barulho é esse? Ai, você sabe o que são as vozes! Nós puxamos a nossa mamãe! É, verdade! Wendy, será que a Candy já chegou do outro lado? Eu não sei, Gabriel! Não tem como a gente olhar! Candy, Candy! Ela está lá! Olha lá! Ela já começou! Eu vou perceber que a gente não vai ver! Eu vou ver, eu vou ver! Calma, Gabriel! Calma! Eu queria uma peça! Eu não sei! Ai, a gente fez isso tão bonitinho para a gente vir! Ah, você! A gente fez isso tão bonitinho para a gente aparecer e fazer uma surpresa para elas! Eu também acho! Elas estão tristes de verdade! Candy, Candy! Candy, Candy! Um, dois, três e... Surpresa! Nós aparecemos! Ai, que legal! Vocês vieram! Vocês estavam chorando? Não! Não! É! E o Luan não chora! É! A gente viu que vocês estavam chorando! Não! Coisa da camisinha de vocês! Mas é claro que não! Vocês não acharam que a gente não iria ver, né? Parabéns pra vocês! Uh! Luta da camisinha! Uh! Luta da camisinha! Uh! Luta da camisinha! Pra Lúcia não é danada! Vamos! Então como é que é? É lá! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tchim! Vão! 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 Novo adversário! Agora, pra quem é o primeiro pedaço do ela e Lúcia? Tá bom, então! Vamos cortar! Luzinha! Eu espero que seja pra mim! Eu espero que seja pra mim! Ai, eu tô com vontade de comer esse bolo! E o primeiro pedaço do bolo vai ser de quem? Não sei quem merece o primeiro pedaço de bolo! Eu vou dar pra pessoa que mais quer bolo! Duela, eu tive uma ideia! Em vez da gente dar o bolo, vamos jogar o toque na cara da pessoa! E o homem, porra, você sabe quem é, né? Sim, é claro que eu sei! Eu na frente, irmã! Tá bom! O que vocês estão conversando? Escolheram de quem é o primeiro pedaço? Sim! Então, Duela, pode dar! Gabriel, só o bolo! Ah, eu sa... Nossa, eu achei que fosse um pedaço de bolo mesmo! Mas não é um pedaço de bolo seu! Ah, eu não consigo nem abrir o olho! E agora? Eu não vou comer nenhum bolo! Ah, que peninha! Não fica tão bravinho assim! Ah, e agora? Ainda bem que eu não ganhei o primeiro pedaço! Eu não gostei! Vocês dois são muito travessas! Pega um banho pra mim! Pessoal, vocês viram o que aconteceu com o Gabriel, né? Nossa, eu achei que eu era tão importante pra elas, mas acabou que não sendo! Ainda bem que foi com ele que isso aconteceu! O que vocês fariam se vocês tivessem ganhado esse primeiro pedaço? Coloquem aí nos comentários! Bom, agora a gente vai comer, né pessoal? Né, Quente, Duela, Dulce? Vamos festejar! Êêêêê! Tchau, então... Até o próximo vídeo! Mua! Tchau! Tchau, tchau! E assim ficou pronto.